E vamos para outra pegada aqui. Nos últimos cinco anos, qual o comportamento ou hábito que você desenvolveu que te gerou mais valor na sua vida? O que você diria? Olha, eu diria que dos últimos cinco anos para cá, eu tive que me despir de algumas roupas antiguas. Por roupas antigas, eu estou falando de identidade. Você me conheceu numa identidade, professor de marketing, Jung, o fundador da psicologia analítica, ele falava uma coisa que eu gosto muito. É todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. O que ele está querendo dizer? É que existe uma tendência da gente começar a seguir caminhos que a sociedade ensinou para a gente. E é muito difícil, muito difícil você largar esses caminhos e buscar um caminho seu, muito original, porque você tem que se explicar para a sociedade. Você corre muito risco, não apenas financeiro, mas também social. Tem muita coisa envolvida. Então, nos últimos cinco anos, eu fui fazendo esse processo de reposicionamento, de deixar de ser um professor integral para poder começar a fazer uma transição na minha vida, de ser um coach, de ser uma pessoa que tem uma empresa de desenvolvimento humano, profissional e organizacional, focada exatamente nisso, em mindset, em desenvolver pessoas, desenvolver modelos de pensamento, desenvolver qualidades psicológicas, trabalhar com psicologia positiva, psicologia positiva. Então, se antes eu tinha muita preocupação em lançar produtos, como se lançam produtos, como se comunicam produtos, agora eu estou cada vez mais engajado e estudando e me dedicando nesse processo de como auxiliar pessoas a se lançar na vida, principalmente profissional, com muito mais sucesso. E sucesso não apenas nos moldes da sociedade, mas sucesso percebido por ela, ela mesma, como sucesso. Então, a gente tem que abandonar, eu diria, tem que se colocar em situações de risco, tem que se colocar em situações não muito confortáveis e perseguir aquilo que você acredita ser certo. E isso envolve até às vezes você abdicar um pouco da remuneração que você tem para poder se esforçar e fazer essa transição. Então, você abdica um pouquinho da sua segurança. Claro que quanto mais você fizer esse processo com planejamento, com cautela, melhor. Mas você tem que, de alguma maneira, abrir mão dos aplausos da sociedade para poder se aplaudir verdadeiramente. Obrigado. É, isso daí é forte. Gostei. Vou anotar aqui também. Gostei. 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 Obrigado.